Oi gente, aqui é a Bruna, não tô acreditando que eu vou gravar esse vídeo e finalmente é a minha Bookshelf Tour. Vou mostrar todos os livros da minha estante, vou explicar como é que eles são organizados, vamos começar logo esse negócio que vai ser demais! O primeiro nicho da minha estante é o meu nichozinho de Game of Thrones, onde tem todos os meus bonecos. Primeiro aqui eu tenho por dentro da série da HBO Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, A Guerra dos Tronos, Púria dos Reis, Aumento das Espadas, Vestido dos Corvos, Dança dos Dragões e The Ice Dragon, George R. R. Martin, é um livro infantil. Esse segundo nicho, na verdade, são os meus cadernos e tem alguns livros aqui meio que aleatórios. Essas aqui são as obras completas da Jane Austen, nessa edição maravilhosa de couro, da Barnes & Noble, Garota Online, da Zoe Sugg, ou Zoella, Binge, do Tyler Oakley, um dos meus youtubers favoritos, Grace's Guide, The Art of Pretending to be a Grown-Up, da Grace Helbig, Off-Track Planets, Travel Guide for the Young, Sexy and Broke, e 58 listas, 33 úteis e 25, nem tão úteis assim, da Manuela Baren. No meu segundo nicho da esquerda ficaram os meus livros da editora Aleph e de Star Wars, Perdida que em cima tem Acredite, do André Belo e Annalena Bering Belo, Kenobi, do John Jackson Miller, Provação, do Troy Denning, Ascensão da Força Sombria, do Timothy Zan, Marcas da Guerra, do Chuck Wendig, Herdeiro do Império, do Timothy Zan, no primeiro da trilogia Tron, O Último Comando, também do Timothy Zan, no terceiro da trilogia Tron, Trompas da Morte, do Joel Shriver, Sopras do Império, do Steve Perry, Tarkin, do James Luceno, Um Novo Amanhecer, do John Jackson Miller, Como Star Wars Conquistou o Mundo, do Chris Taylor, aqui os dois livros muito cochocos do Jeffrey Brown, Academia Jedi, e Academia Jedi Return of the Padawan, no Retorno do Padawan, que é o segundo livro. Roteiro de Star Wars e em estilo shakesperiano. There Lee and You Hope, The Empire Strikes Back, e The Jedi Darth Return, sim, eu estou falando todos eles com sotaque, também do Jeffrey Brown, a princesinha do Vader, e Darth Vader e Friends, O Trono do Diamante, primeiro livro da trilogia Elenion, do David Eadins, Sombra do Paraíso, David Ascoya e Michael Cassidy, Cyberstorm, do Matthew Matter, primeiro livro da série Fundação, do Isaac Asimov, Jurassic Park, do Michael Crichton, amo esse livro, e O Fim da Eternidade, também, do Asimov. O segundo livro da direita continua os livros da Aleph, e começa os da Darkseid, Eu Sou a Lenda, do Richard Madison, Eu o Robô, do Isaac Asimov, Plane dos Macacos, do Pierre Bull, Alien, do Alan Dean Foster, 2001, Uma de Céu no Espaço, do Arthur C. Clarke, Tropas Estelares, do Robert Heine, Golem e o Gênio, da Helen Vacker, Star Wars e Trilogia, Os Senhores dos Dinossauros, do Victor Milan, A Novo Fantasma, da Yangtze Cho, Onde Cantam os Pássaros, da Evie Wilde, essa edição maravilhosa da Menina Submersa, da Caitlin Kerman, Warriors Selvagens da Noite, do Sol e Uric, e The Terminator, Terminador do Futuro, do James Cameron, com Bill Wisher e Randall Frey. Esse aqui provavelmente é o nicho mais bagunçado da minha estante, são alguns dos livros que eu quero ler em breve, ou que eu recebi agora e ainda não tenho onde colocar. Barra Bençopada de Sangue, do Daniel Galera, Outlander, da Diana Gabaldon, Cidades das Almas Perdidas, da Cassandra Clare, Nightmares, do Jason Segel e a Kirsten Miller, Becoming Jane Austen, do John Spence, I Know Why the Caged Bird Sings, da Maya Angelou, Bad Feminist Essays, da Roxane Gay, A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton, Linha M, da Patti Smith, O Circo Mecânico Tressolte, da Genevieve Valentine, Batman Arkham Knight, a novelização do videogame, do Marvel Wolfman, e as minhas duas cópias de Sentimento Aflou da Pele, da Anna Schermack, Vitor Reis e vários outros autores brasileiros. Minha coleção completa dos trabalhos de William Shakespeare, ainda maravilhosa. Logo abaixo tem minha prateleira de favoritos, começando com Gloria O'Brien's History of the Future, da A.S. King, Saga Vol. 1, do Brian Vaughn, da Fiona Staples, Amor Amargo, da Jennifer Brown, A Lista Negra, também da Jennifer Brown, Precisamos Falar Sobre o Kevin, da Lionel Shriver, A Menina Que Roubava Livros, do Marco Zusek, O Diário Secreto, de Lizzie Bennet, do Bernie Sue e Kate Rorick, Por Favor Ignore Vera Dietz, da A.S. King, Fura Vermelha, do Pierce Brown, Memórias de Uma Gueixa, do Arthur Golden, Nimona, da Noelle Stevenson, Eleanor and Park, da Rainbow Row, Me and Earl and the Dying Girl, do Jesse Andrews, Paper Towns, do John Green, Memórias de Uma Gueixa, também em inglês, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, do Benjamin Alire Sais, It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizini, The Help, da Catherine Stockard, Lua de Larvas, da Sally Gardner, Autografada! The Girl's Guide to Hunting and Fishing, da Melissa Benn, O Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman, My Sister's Keeper, da Jodi Picou, Show Your Work, do Austin Kleon, Em seguida, a trilogia Milênio, que é uma das minhas favoritas da vida, The Girl of the Dragon Tattoo, The Girl Who Played With Fire, e The Girl Who Kicked the Hornet's Nest, do Stig Larsen. Atrás aqui do Batman e do John Bender, tem os meus outros livros da Jane Austen, Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, Sense and Sensibility, Razão e Sensibilidade, Persuasão, Persuasão, Mansfield Park, e Norvenga Arabi, Abadia de Norvenga. Aqui começam os livros por ordem alfabética de sobrenome de autor, Perdida aqui em cima tem Torn Away, da Jennifer Brown, Looking for Alaska, do John Green, e Enqueda Livre, da Ali Carter. Hibisco Roxo, da Shimamandangozi Adich, dela também tem o The Thing Around Your Neck, Little Women, da Louisa May Alcott, Never Always Sometimes, do Adi Outside, Let's Get Lost, também do Adi Outside, Filhos do Fim do Mundo, do Fabio Barreto, O Brilho do Amanhã, do Ishmael Bea, The Shining Girls, da Lauren Bukes, Charlotte Markham and the House of the Darkling, Micael Pocatino, Thousand Words, da Jennifer Brown, A Seleção, da Kiara Cass, e A Elite, também da Kiara Cass. Em seguida, os três livros do Felipe Castilho, Ouro, Fogo e Megabytes, Prata, Terra e Lua Cheia, e o último lançado, Ferro, Água e Escuridão. Everything I Never Told You, da Celeste Ninh, Ready Player One, do Ernest Cline, As Crônicas de Bem, da Cassandra Clare, Sarah Ree, Brennan e Maureen Johnson, o primeiro livro da série As Peças Infernais, O Anjo Mecânico, o segundo livro, O Príncipe Mecânico, O Codex dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare e Joshua Lewis, Cidade dos Anjos Caídos, Esse aqui é o último, Cidade do Fogo Celestial. Como Ser Um Pirata, da Cressida Cowell, O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, Vivian Contra o Apocalipse, da Katie Coyle, This Book Is Gay, do Jane Dawson, A Verdade Sobre o Caso Harry Kilbert, do Joel Deacon, O Círculo, do Dave Eggers, A Trama do Casamento, do Jeffrey Eugenics, The Narrow Road to the Deep North, do Richard Flamigan, Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, Ferrandel, do L.R. Fredericks, Canada, do Richard Ford, The Jane Austen Book Club, da Karen Joy Fowler, Good Omens, do New Gaiman e Terry Pratchett, American Gods, Neverwhere, The Graveyard Book, O Oceano no Fim do Caminho, Coisas Frases 1 e 2, Os Filhos de Anansi, A Cidade Morada, do Ryan Grouding, Grouding, sei lá, Mil Pedaços de Você, da Claudia Gray, e a continuação, Ten Thousand Skies Above You, Surpreendente, do Maurício Gomidi, Beleza Perdida, da Amy Harmon, All the Winters After, da C.R. Prince Heverson, sei lá como é o nome dessa mulher, aqui é a minha coleção de livros da Charlene Harris, da série Suki Stackhouse, Dead Until Dark, Living Dead in Dallas, Club Dead, e From Dead to Worse, da série Aurora T.Garden, eu tenho A Bone to Pick, e da série Lily Bard Mystery, Shakespeare's Champion, Shakespeare's Trollope, e Shakespeare's Counselor, The Girl on the Train, da Paula Hawkins, que eu não sei onde foi parar a jacket, Magônia, da Maria Davana Heatley, Maybe Someday, da Colleen Hoover, Crank, da Helen Hopkins, Alta Fidelidade, do Nick Hornby, Foras da Lei, Barulhentos, Bolhas Raivosas e outras coisas, de vários autores, incluindo Nick Hornby, New Game, Doze Anos de Escrevidão, do Solomon Nortar, And the Mountain's Echo, do Khaled Hussein, The Queen of the Tearling, da Erika Johansson, The Heart, da Maylis de Carragall, R.I.R.E. Boy, da A.S. King, A Invenção das Asas, da Sulmon Kidd, Everything That Leads to You, da Nina Lacour, e The Ice Princess, da Camilla Lockhart, Grave Mercy, da Robin Laferve, To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, Go, Sarah Watchman, Dentes Negros, do André de Leones, Dash and Lily's Book of Dare, da Rachel Cohen e David Levitan, Nick Norris, Uma Noite de Amor e Música, também da Rachel Cohen e David Levitan, Estação Onze, da Emily St. John Mandel, Prono de Vidro, da Sarah J. Maas, As Brasas, do Sandor Marai, Cinder, da Marissa Mayer, How to Build a Girl, da Caitlin Morin, Gassi Ville, do Stuart Moore, The Infinite Moment of Us, da Laurie Miracle, Por Lugares Incríveis, da Jennifer Neven, Tedariel Mundo, da Jandy Nelson, Exorcismos Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello, Invisible Monsters, do Chuck Palahniuk, Rant, também do Chuck Palahniuk, e Damned, também do Chuck, Eragon, do Christopher Paulini, Julie e Julia, da Julie Powell, The Bradbury Report, do Steven Polanski, e Twist, do Tom Grass, Essas edições capa dura em inglês, de Animais Fantásticos e Onde Habitam, do Newt Scamander, e Quadribol Através dos Tempos, do Kenneworthy Wisp, a edição britânica adulta de Harry Potter e The Deathly Hallows, Os Contos de Beedle ao Bardo, as minhas edições de Harry Potter, que eu li quando era criança, totalmente acabadas, dentro dessa caixa tem as minhas edições capa branca e paperback de Harry Potter em inglês, só que eu não vou abrir porque, né, trabalho, Miss Peregrine's Home of Peculiar Children, primeiro livro da trilogia, Hollow City, e Library of Souls, todos eles são lindos, maravilhosos, O Herói Perdido, do Rick Riordan, e o segundo livro, Filho de Netuno, Falling Kingdoms, da Morgan Rhodes, Hacking, Sonhos Proibidos, do P.T. Rissati, Carry On, da Rainbow Rowell, Medição Linda e Maravilhosa de Colecionador de Fangirl, The Winner's Curse, da Marie Toski, sei lá, The Catcher in the Rye, do J.D. Selinger, Stories, editado pelo Newgerman, Yaw San Antonio, Steelheart, do Brandon Sanderson, Lock In, do John Scalzi, The Archive, da Victoria Schwab, Lovely Bones, da Alice Sebald, The Super Sad True Love Story, do Gary Steinga, Projeto Rose, da Graeme Simpson, Geek Girl Modern Misfit, da Holly Smale, Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith, e Raiz Forte, do Lemon Sneaker. Primeiro livro, Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas, Quando Você a Viu Pela Última Vez, File Under 13 Suspicious Incidents, que é o livro 2.5 da série, livro 3, Shouldn't You Be In School, e o primeiro livro da série, Desventuras em Série, Mal Começo, Espalachim de Carvão, do Afonso Solano, Last Song, do Nicholas Parks, The Wedding, Dear John, The Lucky One, Be the Best of Me, A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, Filhos do Éden, Livro 1, do Herdeiros de Atlântida, também do Eduardo Spohr, Calafrio, da Maggie Steve Otter, o quarto livro da série, Millennium, A Garota na Teia de Aranha, do David Larkincrad, Main, da J. Courtney Sullivan, O Pintacilgo, da Dona Tark, A Lição de Anatomia, do Temível Doutor Luisson, primeiro livro da série, Brasiliana e Steampunk, do Ernest Tavares, A Member in the Ashes, da Saba Tahir, A Minha Edição de Hobbit, do Tolkien, que o mal fez o favor de destruir, Ana Karina, do Tolstoi, 20,000 Leagues Under the Sea, do Jules Verne, e Sanditon, da Jane Austen, 12 doutores e 12 histórias, escrito por vários autores, Choose Your Own, autobiography, do Neil Patrick Harris, This Is A Call, A Vida e Música, de Dave Grohl, do Paul Brannigan, Vida, a autobiografia do Keith Richards, A Casa do Céu, da Amanda Liroud e Sarah Colbert, Para Poder Viver, da Yomi Park, A Estrada do Futuro, a autobiografia do Bill Gates, Passarinho Me Contou, Confissões de Uma Mente Criativa, do Bea Stone, um dos criadores do Twitter, Stephen King, Coração Assombrado, da Lisa Rowak, também a biografia do Tolkien, O Senhor da Fantasia, do Michael White, Not That Kind of Girl, da Lina Dunham, Bossy Pants, a autobiografia da Tina Fey, Esperar e Viver, do Pedro Pimenta, Seriously, I'm Kidding, da Ellen DeGeneres, Alan Turing, The Enigma, a biografia dele, do Andrew Hodges, Yes Please, da Amy Poehler, Social Killers, A Loja de Tudo, Jeff Bezos e A Era da Amazon, do Brad Stone, Criatividade SA, Marvel Comics, A História Secreta, do Sean Hall, A Eclosão do Twitter, do Nick Pilton, e O Efeito Facebook, do Kirkpatrick. São livros de não ficção e tem alguns perdidos aqui no meio, Beautiful Ruins, do Jess Walter, The Universe vs Alex Woods, do Gavin Extens, Choker, da Elizabeth Woods, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, Charlotte Webb, da E.B. Wilde, Pintor da Vida Moderna, do Charles Baudelaire, esse box de livros de terror que eu ganhei no Natal, no Migo Secreto, Drácula e Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, Caim, do José Saramago, O Curtiço, do Aloysio de Azevedo, Insanas Elas Matam, de várias autoras, inclusive da Ana Schermack, Como Governar o Mundo, do Paracana, A Era do Ressentimento, do Luiz Felipe Pondé, Como Ser Mulher, da Caitlyn Moran, YouTube e a Revolução Digital, Jean Burgess e Joshua Green, Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Boo, Moranthology, também da Caitlyn Moran, O Nobre Deputado, do Marlon Reis, O livro que eu ganhei no Goodreads, Someone Else's Dream, do James R. Winterbottom, também de sorteio do Goodreads, The Almond Tree, da Michelle Cohen Coraçante, Happily Slashed by a Jellyfish, The Words of Carl Pilkington, e The Hit, do Melvin Burgess. Sexta-feira 13, Arquivos de Crystal Lake, do Dave Groves, From Elvis to Klingon, do Michael Adams, Em Defesa da Comida, do Michael Pollan, Martin Luther King Jr., de Storymaker, do Richard Reddy, o roteiro de The Grand Budapest Hotel, do Wes Anderson, e Não Se Esqueça de Paris, da Deborah McKinley. A última prateleira que eu tenho é de quadrinhos, da Graphic MSP, Laços, do Vitor e Luca Fagi, e a continuação, Lições, também do Vitor e Luca Fagi. Bidu Caminhos, do Eduardo Damasceno, Luiz Felipe Garrocho, Bear, da Bianca Pinheiro, que eu adoro, Vê de Vingança, do Alan Moore e David Lloyd, Como Eu Realmente, da Fernanda Nia, Imagine Zumbis na Copa, do Felipe Castilho e Itainan Rocha, Monstros do Gustavo Duarte, Violent Cases, do Neil Gaiman e Dave McKean, Os Livros da Magia, do Neil Gaiman, Batman, Piada Mortal, do Alan Moore e Brian Boland, Injustiça, Deuses Entre Nós, do Tom Taylor, Artbook, De Viagem na Chuva, do Wesley Rodrigues, Fábulas, A Revolução dos Bichos, volume 2, volume 3, Fábulas, O Livro do Amor, volume 4, A Marcha dos Soldados de Madeira, volume 5, Os Ventos da Mudança, que tem vários quadrinhos, coisas que não estão dentro da série, que só tem uma edição, Demolidor Noá, do Alexander Avian, Tom Coker e Daniel Friedman, As Mais Belas Fábulas, que é meio que um spin-off, Pétalas, do Gustavo Borges e Chris Petter, Miss Marvel No Normal, Miss Marvel Generation Y, volumes 1 e 2, Os Molambolengos, da Evangeline Lilly, Tony Moon, está tudo fora de controle, cara, do Pedro Duarte, Um Menino e Um Urso em Um Barco, do Dave Shelton, aqui eu tenho alguns mangás, esse aqui eu ganhei do Eric, um inscrito aqui, Zedman, volume 1, só você pode ouvir, esse aqui eu ganhei do Murilo, do Books All Over You, Pretty Guardian, Sailor Moon, volume 1, Lumberjanes, Friendship to the Max, Noelle Stevenson e várias outras ilustradoras, Lucil, do Ludovic de... sei lá como é que fala isso, quadrinho Dois Irmãos, do Fábio Mun e Gabriel Barr, esse livro ilustrado de São Luís, eu achei lindo que eles mesmo que fizeram, Perfura Neb, do Lobo Rochette Legrand, Quando Tudo Começou, Bruna Vieira e Luca Fage, Arroz, da Lê Presser, Chance, da Samanta Flor e Diogo César, e Eu Sou Um Pastor Alemão, e Eu Era Um Pastor Alemão. Ufa! Gente, até suei! Essa foi a minha bookshelf tour, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e deixar a mãozinha pra cima se vocês gostaram desse vídeo, vejo vocês no vídeo de amanhã, grande beijo, tchau!